o Atlético pode perder mais um pra seleção brasileira, explica esta situação, Cláudio Rezende. Boa noite. Boa noite a você, Álvaro, boa noite a Alessandro Simões, quem nos acompanha na turma do Bate Bola dessa sexta-feira, é, na Copa América, a Arana tá convocado, esse aí tá na lista dos vinte e três, só que a Comebol, ela liberou pra todas as seleções a inscrição de mais três nomes, então serão vinte e seis, e esses nomes ainda não foram divulgados. A Itatiaia apurou hoje pela manhã e colocamos lá já no nosso site, dois nomes de atletas do Atlético que estão além do Arana na lista, a lista maior, podemos dizer assim, uma pré-lista de sessenta nomes. Nesta lista de sessenta nomes tem Paulinho e tem o Scarpa. Esses dois poderão ser um desses três nomes chamados pelo técnico Dorival Júnior. A torcida do Atlético, eu acho que pensa que seria melhor que não, né, Álvaro? Porque o campeonato não vai parar, o Galo já vai ter o Arana fora e deve ter também vagas, Alain Franco, agora, que eles estão na lista, nessa pré-lista eles estão. E tem um outro que pode deixar o Atlético, quem vai explicar pra gente primeiro antes de você, é o nosso Wellington Campos, porque tem seleção sub-vinte, CBF e tem o Gabigol vestindo camisa do Corinthians, assunto que não acaba mais o Wellington, boa noite. Alô Álvaro, alô amigos da Itatiaia e o técnico Ramon Menezes convocou a seleção brasileira sub-vinte para um período de treinamentos na granja com a rir de três a onze de junho. Ele chamou do futebol mineiro o goleiro Otávio do Cruzeiro, os atacantes Alisson Santana do Atlético e Robert do Cruzeiro. É uma preparação para o torneio sul-americano que vai acontecer em janeiro do ano que vem e quatro seleções se classificam para o mundial no Chile que acontecerá em dois mil e vinte e cinco. Por falar em mundial, o Brasil vai realizar a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acompanhamos na madrugada a escolha por parte dos duzentos e sete países que participaram do setuagésimo quarto congresso da FIFA em Bangkok na Tailândia e o Mineirão na Copa de dois mil e vinte e sete vai receber cinco jogos, fase de grupos, um jogo das oitavas, um jogo das quartas e a disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Na capacidade que a CBF apresentou a FIFA é o Mineirão com vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e três torcedores. Aqui do Rio de Janeiro tenho duas notícias, uma da CBF e outra do Flamengo. Da CBF é que a o campeonato brasileiro vai ser retomado quando for retomado na nona rodada e serão reprogramadas as rodadas sete e oito que foram suspensas na nona rodada nos dias primeiro e dois de junho. Nós temos aí programados, né? O Atlético enfrentando o Palmeiras em Belo Horizonte e o Vasco recebendo o Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro. Jogos da nona rodada nos dias um e dois de junho. E sobre Gabigol, a diretoria do Flamengo ficou muito irritada com uma foto que circulou nas redes sociais com Gabigol vestido com a camisa Tocoríntias e ele foi multado e perde o direito de usar a camisa número dez nas competições em que ele pode ter o número trocado. Na Libertadores, por exemplo, ele terá que continuar com a camisa de número dez. Agora, a situação não está legal para o Gabigol, contrato dele termina em dezembro e para muitos ele usar esta camisa foi uma provocação pensando já no futuro. Ele que no início do ano chegou a negociar com o Corinthians, mas não houve acerto entre as duas diretorias. Viu, Álvaro? Valeu, Elton, seis e trinta e nove, portanto, Elton Campos trazendo informações entre outras da seleção sub-20, o Atlético pode perder também o Alisson. Atacante Alisson e o goleiro, o Robert, também foi convocado. O Robert é o titular do Atlético sub-20, ontem inclusive esteve em campo no Brasileirão contra o Flamengo. Mas o Alisson é do time principal, Álvaro, a tendência é o seguinte, ele está convocado para esse período de treinamento que o Elton falou lá na granja com o Marinho Teresópolis do time sub-20, que é comandado pelo Ramon Menezes, mas é só um período de treinamentos, três a onze de junho. Se nada mudar é data FIFA, Álvaro. Esse período aí não teria jogo, mas com essa paralisação do campeonato brasileiro eu já não sei, né? Se a CBF vai marcar algum jogo para esse período de data FIFA porque o calendário ficou mais apertado. A princípio, hoje podemos dizer que o Alisson não será desfalque no Atlético. Quer marcar um golaço na sua carreira, preste atenção, matricule-se agora na Cruzeiro do Sul Virtual, mais de cento e vinte opções de cursos de graduação como optometria, pedagogia, gastronomia, enfermagem, engenharia e muito mais pra você escolher o seu curso ideal. Vamos treinar a mente, manter a forma e garantir um lugar em campo, então não deixe para os quarenta e cinco do segundo tempo. Acesse agora cruzeiro do sul virtual ponto com ponto BR, invista agora mesmo no seu futuro. O Alexandre Simões, esses desfalques para a seleção brasileira, no Atlético, nos outros clubes, não só a seleção brasileira, mas pras outras seleções também, o Arrascaeta tá na seleção, tá na lista da seleção uruguaia, o Dela Cruz tá na lista da seleção equatoriana, são jogadores. Uruguai também. Uruguai também. São jogadores que que pertencem ao Flamengo, Flamengo vai ter desfalque, não acaba mais, o Atlético tem, é difícil disputar o brasileiro, hein? É, ô Alvaro, e pior, pior de tudo, né? É que a CBF, ela prejudica a maior competição dela, né? Que a Série A do Campeonato Brasileiro é a principal competição organizada pela CBF. E de repente ela vai e tira jogadores, e não são quaisquer jogadores, né? Ela tá tirando cara do nível do Guilherme Arana, do Dela Cruz, do Gustavo Gomes, do Arrascaeta, dos times, do Hendrick, tá tirando essa turma da competição dela. O principal produto dela é prejudicado por ela mesmo, quando não consegue fazer um calendário que consiga acrescentar a Copa América, tá? É uma situação muito preocupante, mas muito preocupante mesmo, porque vai promover um desequilíbrio técnico na competição, Alvaro. Quem tiver brigando lá em cima ou brigando lá embaixo e pegar o Flamengo, sem a Rascaeta, Dela Cruz, Vinha, Varela e Pulga, não vai levar vantagem? Com certeza. Então isso provove o desequilíbrio técnico, porque se o cara tá suspenso, ou machucado, aí é outra coisa, ele não tá jogando por um motivo, mas o cara não está jogando porque durante o jogo do time dele, ele tá defendendo a seleção do país dele, isso, isso, eu não consigo entender isso. E aí eu pergunto, a Copa América tá marcada já há muito tempo, a Copa do Mundo tá marcada, será que é a CBF? Quando é a Copa do Mundo consegue parar? Por que que não consegue parar quando é Copa América? E a culpa tá longe de ser da Copa América, né? Que é uma competição muito mais antiga que qualquer competição nacional. É, de mil novecentos e dezesseis, a primeira edição. Teve a Copa América do centenário agora, né? Então quer dizer, é, é uma situação que preocupa bastante, por quê? Porque o nível técnico do campeonato brasileiro cai, as atrações não podem participar da competição porque estão defendendo as suas seleções. Ainda tem um detalhe, viu, Álvaro e Simões, ela é num período, a Copa América, que o campeonato não para e os times não pode escrever ninguém. Sim, porque é só dez de julho que abre a janela. Só abre a janela dia dez de julho. E a final da Copa América é dia quatorze. É. Quer dizer, não dá tempo. Muito perto. É grudadinho ali. No caso, por exemplo, do Arana, o Galo perdeu o Rubens. Não volta a tempo. Você não tem como contratar, mesmo se contratasse um jogador ali pra, né, esse período, não pode. O Otávio agora se lesiona, o Alan Franco deve ir pra seleção. Você não tem como fazer. Não tem como. Aí, o que que acontece? O Otávio machuca, o Alan Franco vai pra seleção, o Milito gosta de usar o batalha de zagueiro. Aí, o Atlético, de repente, aí o Rubens, que poderia ser uma opção pra volante. Tá fora da mente. Tá machucado. Então, ó, olha o tanto de situação que vai sendo criada, por causa de quê? Por causa, principalmente, da Copa América. São seis horas com mais quarenta e quatro minutos. Um recado pra você. Olha só, é uma prestação de serviço, na verdade, pra você que precisa fazer um implante dentário. Eu cuido do meu sorriso na implantar. Lá você começa e termina o seu tratamento. A implantar não é franquia. As sete clínicas de BH, Contagem, Betim, Sete Lagoas, são próprias, tá? Liga lá, três um nove cinco nove mil. Marque sua avaliação e você vai falar com o dono, com Dilson Pocque, o meu amigo Dilson Pocque, um abraço pra ele. Você vai tratar. Ligue agora ou mande um zap no três um nove cinco nove mil. Esse telefone é zap também. Três um nove cinco nove mil. Ô Cláudio Rezende, depois do intervalo, cê fala mais do galo pra gente? Vamos, vamos projetar aí como fica a programação do galo, fim de semana diferente, sem jogo, mas tem o esporte Recife, né? Que estará em campo nesse fim de semana. Vamos falar se o Scarpa tá pronto pra jogar. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho, sinal eletrônico marcando seis e quarenta e cinco. Ah, pra você que tá no YouTube, te convidando mais uma vez, hein? Vamos chegar aos dois milhões hoje? Vamos chegar aos dois milhões de telespectadores no YouTube? A marca está aí, ó, no YouTube, pra você que tá acompanhando pelo YouTube, já temos um milhão novecentos e noventa e oito mil seiscentos e dezesseis telespectadores no YouTube. Opa, que marca, hein? Nossa, vamos chegar a marca de dois milhões ainda dentro da turma do Bote Bola. Vai mandando o link, você que tá no YouTube, manda o link pros seus amigos que moram fora do estado, moram fora do país, mande o link pra sua turma, pros seus colegas, põe no grupo de WhatsApp, pra gente poder chegar a marca de dois milhões de seguidores no YouTube, ainda dentro da turma do Bate Bolas.